Olá meus amigos, como vocês estão hoje? Muito legal, aquele calor que a gente pode tomar banho de mar, banho de piscina, swim, 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 everybody likes to play in the swimming pool, todo mundo gosta de brincar na piscina, go to the beach, ir para a praia, e galera, relacionada a esse tema, scissors, estações, a gente vai ver o verão, o summer, e galerinha, olha só, quando a gente vai na praia, a gente sabe que no mar, a gente pode encontrar vários animals, vários animais, e relacionado a isso, galera, a gente vai falar hoje sobre alguns animals, tá, em especial, que são eles? Repete comigo para você aprender, fish, fish, peixe, tem uma espécie muito grande de fish, né galera, diferentes colors, com cores diferentes, tamanhos diferentes, né, então tem vários modelos de fish, mas fish é peixe. Próximo, dolphin, dolphin, o dolphin é o golfinho, ele é muito legal, muito brincalhão, e se a gente for fazer um passeio de barco aqui pela nossa costa, né, marítima aqui dos nossos mares, a gente consegue, né, se tiver uma boa sorte, encontrar algum dolphin, um golfinho, galera, de verdade, e é muito legal, eles são lindos, so, so beautiful, muito bonitos. Próximo, whale, baleia, as baleias são um pouquinho mais difíceis da gente ver, mas também acontece, né, da gente passar por algumas aqui também no nosso mar, é bem possível a gente encontrar, ou às vezes elas estão de passagem, e é possível a gente encontrar elas por aqui. Então, galerinha, atividade dessa semana, vocês vão pintar bem bonito os seus animals, né, os seus animais, em especial, do mar, sobre o summer, verão. Galerinha, espero que vocês tenham curtido, falem várias vezes essas palavrinhas que o Tite acabou de falar sobre os animals, pra vocês aprenderem, que são fish, dolphin, whale, ok? Repitam várias vezes, que vocês vão aprender, e vai ser demais. Have a nice day, tenha um ótimo dia, have a nice week, uma excelente semana, and see you soon, a gente se encontra na nossa próxima English Class. Bye, bye!